O que é que brinde a píli e te pregues tricolhia Apoi o pein da colhia, trate de guligolhia Vem, só casar o que ficou com o que ficou ali, eu te faço Apoi o pein da colhia, trate de guligolhia Apoi o pein da colhia, trate de guligolhia Trate de guligolhia Trate de guligolhia Apoi o pein da colhia Trate de guligolhia Prate de guligolhia O que é isso? O que está aqui? Davida! Davida! Está lindo! Sim, ele está colocando aườnça manuel ele. Mas não consigo. Eu não consigo. Eu consigo. Vamos. Agora é o meu nome. Ele tem que sair daqui! Ele tem o que eu não ter. O que isso ele é o que ele fica? É tudo que ele é muito difícil. Ele é o que ele é um fiel,